Você sabe reconhecer os sinais e sintomas quando o cálcio está muito baixo no sangue? Nesse vídeo eu vou te falar sobre a hipocalcemia, quando você não tem os níveis ideais de cálcio na sua corrente sanguínea, no sangue. E por causa disso, uma série de sinais e sintomas vão começar a se instalar e vão começar a acontecer. Esse tema é muito pouco falado porque isso é um tema específico. Está na minha especialidade, que é a endocrinologia. É o endocrinologista que lida com a parte do cálcio. Como muitas vezes o cálcio é diretamente ligado com os ossos, algumas pessoas acham que é o ortopedista que trata da parte do cálcio. Mas é o endocrinologista porque nós lidamos com o metabolismo. Primeiro, cálcio é um mineral. E para que ele serve? Além de servir para a saúde óssea, fundamental para o nosso esqueleto, para a formação e para a mineralização dos ossos, o cálcio também é fundamental para a nossa vida. Para os batimentos do coração, por exemplo, para a contração muscular. Sem o cálcio você não consegue viver. Uma outra função muito importante do cálcio é na coagulação do sangue. E também ele é um cofator. Ele ajuda outros órgãos endócrinos a produzirem hormônios. Então ele ajuda na produção de outros hormônios. Onde você pode achar o cálcio na alimentação? Vários alimentos são fonte de cálcio. O mais falado é o leite e derivados. Também peixes, como sardinha, salmão. Sementes, como semente de gergelim. É uma grande fonte de cálcio. O cálcio, brócolis, ovos. São vários alimentos que você consegue extrair o cálcio da alimentação. Mas só isso não basta. Por quê? Porque você precisa absorver esse cálcio. Não é só ingerir. E qual é a quantidade que você precisa por dia de cálcio? 1.500 miligramas até 1.000. Mas isso pode variar muito a cada faixa etária, dependendo da referência, dependendo da fonte que você for ler. Mas, em média, fica em torno desse valor que eu mencionei. Existem alguns fatores que prejudicam a absorção do cálcio. Como cafeína, ferro e até mesmo proteínas. Então, uma alimentação com muitas proteínas pode diminuir a quantidade de cálcio que você vai aproveitar. E não basta você só ingerir cálcio. Existem outros dois hormônios que são fundamentais para o metabolismo do cálcio. Um, eu tenho certeza que você já ouviu falar, que é a vitamina D. A vitamina D não é uma vitamina, é um hormônio. Está intimamente ligado com a absorção do cálcio. Ela faz com que o seu intestino consiga realmente absorver o cálcio. E outro hormônio é o paratormônio. Além de trabalhar no intestino, também trabalha a nível renal, reabsorvendo o cálcio. Porque, às vezes, seus rins iriam eliminar o cálcio. O paratormônio consegue reter e aproveitar mais esse cálcio. E também tem uma função nos ossos. Por quê? Porque ele consegue retirar dos ossos o cálcio e colocar na corrente sanguínea. Um mecanismo extremamente importante. Por quê? Imagina que você fica uma semana sem ingerir cálcio, leite, derivados ou algum alimento que contém cálcio. Fica em jejum, por exemplo. O que o seu corpo vai fazer? Ele vai retirar da nossa principal fonte. Então, o paratormônio é essencial para a vida, para manter e regular os níveis de cálcio. Quais são as situações que você vai ter uma alteração nos níveis de cálcio? Quando você, por exemplo, faz uma cirurgia na tireoide e retira as paratireoides, que são as glândulas que produzem o paratormônio. Pode ficar muito baixo e o cálcio no sangue cair. E situações que essas glândulas não funcionam direito. Algumas alterações no fígado e também nos rins. Porque os rins são fundamentais para você conseguir aproveitar e ativar a vitamina D. Então, você entende que essa parte do metabolismo do cálcio é bem complexa. Então, além da absorção, o seu organismo tem que estar apto para aproveitar esse cálcio. E esses dois hormônios precisam estar minimamente regulados, que é a vitamina D e o paratormônio, o PTH. Quando isso não acontece, quais são os sinais e sintomas que você tem que ficar atento? Por quê? Porque tem uma condição muito séria e muito pouco falada no mundo inteiro, que é a osteoporose. Estima-se que aqui no Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas têm osteoporose, o que é muito significativo. Causa, inclusive, o aumento da chance de morte. Você pode ter fraturas que diminuem muito a sua qualidade de vida e aumenta a mortalidade. Então, é um conteúdo extremamente importante. E quais são os sinais e sintomas que o cálcio está baixo? Número 1, cãibras. Porque o cálcio participa da contração muscular. É fundamental para o estímulo das células. Se você não tem os níveis adequados de cálcio, você vai ter cãibras. E tem uma descrição muito curiosa até, que é cãibra nas costas, na musculatura das costas. Segundo sintoma, formigamento e dormência nos dedos. E também ao redor da boca, na região perioral. Os pacientes falam assim, parece que meus lábios estão anestesiados. Você fica com aquela situação que tem umas formiguinhas ali. É um sinal bem característico quando o cálcio está baixo também. Número 3, esse não é tão característico, mas também acontece que é coceira no corpo e pele seca. Número 4, irritabilidade, insônia. Porque o cálcio também é fundamental para a conexão entre as células. Número 5, em casos mais graves, arritmias. Porque lembra que eu falei que o cálcio é fundamental para os batimentos cardíacos? Se você tem a chamada hipocalcemia, o cálcio baixo, você pode ter arritmias. Inclusive, uma complicação grave. Assim como esse outro sintoma, que são convulsões. Outro sintoma, unhas quebradiças. Também, bronquospasmo. Sibilos no pulmão. O que é isso? Parece que tem um gato. Fica chiando. A chiadeira. Muitas pessoas falam dessa maneira. Então, preste atenção nisso. E aqui eu vou colocar um sintoma, digamos, indireto. Que são fraturas. Por que fraturas? Porque se você tiver o cálcio muito baixo. O corpo vai tentar pegar esse cálcio dos seus ossos. A principal fonte. Para você ficar vivo. E por consequência, você vai ter osteopenia. Os ossos mais fracos. E até mesmo osteoporose. Então, se você teve uma fratura. Por exemplo. Principalmente uma fratura que não se explica. O que chama de fratura de baixo impacto. Você caiu. Pensa assim. Mas essa queda não era para ter quebrado. Então, tem que investigar. Se você tiver fraturas de baixo impacto. Fraturas que não se justificam. Seria esse um termo. Esse é um termo mais fácil para você entender. Porque os ossos podem ficar fracos. E a avaliação do cálcio não se faz só com o exame do cálcio. O que é muito curioso. Quero saber como está o cálcio. Eu vejo o valor do cálcio. Tem que ver os outros hormônios. Assim como vitamina D. Paratormônio. E também fundamental a albumina. Porque uma parte do cálcio pode ficar ligado com a albumina. Então a albumina pode confundir. Pode dar um resultado falso no cálcio. Então sempre tem que associar os níveis de cálcio com os níveis de albumina. Junto com os outros hormônios. Em alguns casos, exames de urina também podem ser feitos. Podem ser solicitados. O tratamento vai ser baseado na causa. Mais importante do que repor o cálcio. É identificar por qual motivo o cálcio está ficando baixo. Porque pode variar. Nem sempre vai ser só com a reposição do cálcio. Você gostou desse vídeo? Então não esqueça de se inscrever no canal. Para receber os vídeos novos. Também ativa o sininho de notificações. E agora eu vou deixar uma sugestão para você. É um vídeo que eu falei sobre a vitamina D. Ou hormônio D. Você quer entender mais como ela funciona? Quais são as funções? E o que tem de prova? O que realmente é comprovado? Da vitamina D? Então assiste esse vídeo aqui. Que você vai gostar. Um abraço!